Quanto à pergunta Pra garantir né Imóvel Hoje em dia é um bom investimento Pra controlar pode ser aqui Ainda eu falo o que eu acho Aí você me corrige e responde a pergunta dele Eu acho que imóvel não é investimento Aí agora é com você Vamos lá Lembra que eu falei pra vocês que investimento não é receita de bolo? Depende da segurança Tem clientes que a gente conversa e fala assim Pra mim, segurança é ter um imóvel Eu prefiro ver ali as minhas paredes Eu me sinto seguro Tendo um imóvel E aí se a gente for pensar A matemática efetivamente não vai falar Que um imóvel é investimento Você pode por exemplo ter acesso A fundos imobiliários E o que é um fundo imobiliário? Hoje quando você aluga um imóvel Você tem ali o ônus de pagar O imposto Você tem o ônus de o seu inquilino sair Por assim dizer E você tem dor de cabeça que aí quebra uma coisa Quebra outra E a responsabilidade é de quem? Sempre do dono Do dono do imóvel Então você tem todo um problema ali E quando você investe em um fundo dos imobiliários O que é um fundo imobiliário especificamente? Hoje o shopping que a gente tem aqui O shopping internacional, por exemplo Ele não é de um único dono Ele é de um fundo Então são pessoas que se juntam Abrem um fundo Então todo mundo coloca um pouco de dinheiro E esse dinheiro, por assim dizer Compra aquele terreno E aí naquele terreno se constrói um exemplo shopping E as lojas pagam aluguéis Então você quando compra um fundo imobiliário Por exemplo Recebe os aluguéis Desse fundo Então é a mesma coisa de você ter um imóvel Mas sem ter o ônus De ter que ficar lá cuidando de aluguel Olhando aí se o inquilino pagou ou não pagou Se a parede não faz sujo Exato Você tem toda uma administração E você recebe E um ponto importante É que você não paga imposto de renda No dividendo Então pessoas que querem investir E que querem ter todo mês Ping ali, por assim dizer É uma ótima oportunidade E de investimento Que é fundos imobiliários Mas é difícil Também tem uma renda Eu gosto de ver Tem uma renda Você pode entrar com alguma coisa Ou você tem que entrar com um montante Já com um balaço Não, tem fundos imobiliários Que você paga 100 reais Para entrar Aí você paga 100 reais Vamos supor Você pagou 100 reais Nesse fundo imobiliário E aí você deixa lá Você vai recebendo Todo mês você vai receber uma fração Então vamos pensar Uma média de 0,90 centavos 90 centavos Você vai receber Depende do dividendo Que o fundo paga E aí você tem Fundos imobiliários De bancos Que tem Por exemplo De grandes empresas Galpões logísticos A grande maioria de galpões logísticos Os donos não é uma pessoa É um fundo E você pode investir Através dele Então E aí O poder dos juros compostos Que eu falo para vocês Imagina que todo mês Pinga um pouquinho E você reinveste Junta mais um pouco E você vai reinvestindo Cara Com o tempo Você vai conseguir Sim ter um montante interessante Mas depois Com muito tempo Dependendo do dinheiro Que você coloca Depende Então depende muito do dinheiro Mas o que eu falo Muito para os meus clientes E vou falar para vocês Os investimentos Eles são importantes Mas o que é mais importante Saber onde eu quero chegar O que eu quero Quanto eu quero chegar Eu falo Que é a mesma coisa Quando você sai de casa E você pega lá o Waze E põe um endereço Ah não Eu quero me aposentar Ah não Eu quero ter uma reserva De emergência Cara O que vai acontecer No caminho E aí a gente fala De guerra A gente fala Que está acontecendo Em relação à política São buracos Por assim dizer Que você pega No caminho da estrada E você muda Mas o destino Que é ali O seu objetivo O seu sonho Ele não vai mudar Então os investimentos Eles são ferramentas Para que eu Você alcance Aquilo que é importante É importante E aí E aí